Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A semana começa com mais uma edição do JR23, Jornal Redação 23. Para ficar mais fácil para você, está aqui no telão da notícia. E é claro, você acompanhando todas as informações do dia a dia. Começando mais uma semana, já em clima de despedida, mais ou menos, do mês de julho. E você junto com a gente aqui no Canal 23, também simultaneamente em nossas redes sociais. Muito bacana ter você aqui, sempre junto com a gente. Vamos aos destaques, já joga a imagem na tela, lamentavelmente. Mais um caso de acidente de trânsito que terminou com morte. Aliás, a polícia está à procura do motorista que atropelhou, matou uma pessoa e fugiu sem prestar socorro. É mais um caso muito triste que marca o nosso final de semana, começo da semana. Mais um jovem que perde a vida em acidente de trânsito. Nós vamos falar também sobre outros assuntos. Aliás, essa é uma informação positiva. O governo do estado de São Paulo anunciou a implantação de 55 novos leitos até o mês de setembro na cidade. Também teve muita pressão, muita cobrança a respeito dessa situação. Devido ao sofrimento que a população francana vem passando devido à falta de leitos para atendimento. Não só de franca, mas pacientes também da nossa região. Nós vamos falar sobre esse assunto que repercutiu no começo da noite da última sexta-feira. Mas é claro que a população ainda continua aguardando esses investimentos. E no mundo da bola não poderia ser melhor. Uma estreia congoleada do Brasil na Copa do Mundo. É claro. Muita alegria para uma semana começar também cheia de ânimo e também de expectativa em busca desse título inédito da Copa do Mundo feminina. Tudo isso e muito mais nós vamos falar também da Francana que já sabe quem são os próximos adversários na Bezinha e tem também o Giro do Brasileirão. É só você ficar ligado. Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho, o JR23 está no ar. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR23. Eu trouxe para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região. Vamos falar sobre os casos do setor policial. O começo da semana é sempre muito pesado. Nós começamos com as notícias relacionadas a acidentes, sobre outros fatos que chamam a atenção. Nós tivemos traficantes que foram presos. Tivemos também um adolescente apreendido e os bombeiros fizeram buscas. E o corpo do mecânico que desapareceu nas águas do Rio Grande foi localizado nesta segunda-feira. Veja só. Depois de seis dias desaparecido nas águas do Rio Grande, o corpo do pescador Alexandro de Oliveira, de 41 anos, foi encontrado boiano na manhã desta segunda-feira em um rancho na divisa de Rifaina com Sacramento. O corpo do pescador foi encontrado por um funcionário que cuida da limpeza do rancho. A polícia civil foi acionada. Alex desapareceu quando realizava uma pesca subaquática na madrugada da última terça-feira. Em uma nota emitida pela prefeitura de Rifaina, o fato ocorreu em uma área proibida por ser de segurança nacional, conhecida como Golfo ou Garganta do Diabo, próximo à usina hidrelétrica de Jaguara. O Golfo tem, em média, 100 metros entre a margem paulista e a margem de Minas Gerais. Um adolescente de 15 anos foi levado para a Fundação Casa na madrugada deste domingo após uma tentativa de homicídio em Rifaina. Ele teria esfaqueado um homem durante uma briga na conemoração de aniversário da namorada. A conemoração foi em um bar com familiares da menina, mas um homem no local teria se incomodado com a avó dela e começado a confusão. O adolescente entrou no meio na intenção de evitar o conflito e acabou levando um soco e sido ameaçado com uma garrafa de vidro. Diante dessa situação, ele atingiu o homem com um canivete. A polícia militar foi acionada e o adolescente foi levado para a Fundação Casa. Uma ação de investigação prendeu quatro criminosos em Itirapuã. Foi realizado um trabalho pela Polícia Civil com apoio da Polícia de Itirapuã e da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca. Após monitoramento, foi observado que duas residências estavam sendo utilizadas para armazenar e comercializar drogas na cidade. Foram apreendidos vários tipos de drogas, balança de precisão, embalagens e dinheiro nas duas residências. Nessas buscas, quatro rapazes acabaram presos e um deles já possui passagens criminais por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a cadeia pública de Franca e estão à disposição da Justiça. Obrigado a eu, Tiago Rossioli. Aliás, ele continua com a gente, trazendo todas as informações também direto da redação. Tivemos acidente de trânsito e casos também de roubos registrados na nossa região. Aliás, no caso do acidente de trânsito, a polícia está à procura do motorista que atropelou, matou e fugiu. Vamos ver. Um homem de 44 anos foi encontrado morto com sinais de atropelamento no início da manhã de sábado, no quilômetro 25, mais 700 metros, da rodovia Ronão Rocha, em patrocínio paulista. Segundo as primeiras informações, Edi Carlos Rezende de Oliveira foi localizado caído no canto da pista ao lado de um guardrail. No acesso ao retorno, pedaços de peças de veículos e cacos de vidro puderam ser observados no local. A suspeita é que a vítima tenha sido atingida e o condutor responsável pelo atropelamento se evadiu. O caso está sendo apurado. Mais um roubo foi registrado em Miguelópolis e, desta vez, em uma residência no Parque São Miguel. A vítima teria escutado um barulho como se alguém tivesse pulado um muro e foi verificar nos fundos da residência o que estava acontecendo. Ao chegar lá, foi rendida por dois indivíduos armados. Os bandidos levaram alianças de ouro, pulseiras de ouro, mil reais e um veículo Fiat Toro, de cor branca. No sábado, o veículo foi encontrado em um matagal na estrada que dá acesso ao porto de areia. O caso será investigado. E os números relacionados à segurança pública preocupam, principalmente quando nós falamos a respeito de estupros. As estatísticas aumentaram em todo o Brasil. Houve um aumento de 8,2% entre 2022 e 2021. E, desde o início do levantamento, desde o início da série histórica, esse é o número mais alto já apurado. Os casos se destacam em estados como Amazonas, Rondônia e também em São Paulo. Na verdade, São Paulo lidera em números absolutos. E um dado preocupante, 76,5% dessas vítimas de estupro são pessoas incapazes, como crianças com menos de 14 anos, pessoas com deficiência e também enfermas. As mulheres continuam sendo vítimas do feminicídio. Houve um aumento de 6,1% e o destaque desses casos estão nos estados de Mato Grosso e Rondônia. As pessoas pretas ainda são vítimas da intervenção policial. De acordo com o levantamento, 76,5% dessas pessoas são vítimas de morte nas intervenções feitas pela polícia. E também os crimes de mortes violentas intencionais tiveram um recuo de 2,4%, o que não significa muito, de acordo com os especialistas. E eu conversei mais cedo com uma pesquisadora, Juliana Brandão, a respeito desse cenário tão assustador que é o caso dos estupros entre as mulheres. Vamos acompanhar. Está falando aí de crianças que são consideradas, inclusive pela legislação, como vulneráveis. Então, é difícil a gente também conseguir atribuir esse aumento dos números apenas ao aumento da notificação. Por quê? Porque o crime de estupro, ele por si só já é um crime que, pela natureza que ele carrega, é um crime que já tem muita subnotificação. E quando a gente está olhando para esse universo mais de crianças e adolescentes, é mais difícil ainda a gente imaginar de que crianças e adolescentes foram responsáveis por notificar essa grande violência que eles sofreram. E no próximo bloco tem informações sobre saúde aqui no JR23. Fique ligado, nós voltamos em instantes. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vamos falar agora sobre um tema que é recorrente, inclusive no JA23, até porque as pessoas continuam com dificuldade para conseguir vagas com leitos de internação. Muita pressão sendo feita por diversos órgãos, vereadores, Câmara Municipal, também a própria Prefeitura, deputados, vários segmentos unidos em busca de mais investimentos por parte do Estado, que é o responsável pela colocação de leitos de internação na cidade. E depois de toda essa discussão, já pode colocar as imagens na tela, no comecinho da noite, da última sexta-feira, foi feito um anúncio extremamente importante pela Secretaria de Estado da Saúde, anunciando a abertura de leitos na região. E a expectativa é que até o dia 1º de setembro deste ano, tenham sido abertos 55 novos leitos na região. 45 na Santa Casa de Franca e outros 10 na Santa Casa de Itoveraba. Essa é uma iniciativa de continuação da política da administração estadual e da Secretaria Estadual de ampliar o atendimento aos pacientes em unidades próximas às suas residências, em todas as regiões do Estado de São Paulo. Aliás, esse é um tema realmente muito importante, dificuldades de pacientes que ficam nos prontos-socorros, ficam também nas unidades de pronto-atendimento às conhecidas UPAs, local que não é adequado para quem precisa de uma internação. O secretário de Estado da Saúde, que inclusive também vem sendo muito cobrado, Eleus Espaiva, falou a respeito dessa ampliação de leitos e a gente vê agora. Vamos ver. O doutor Ricardo Bessa é o nosso diretor da DRS e estava em negociação para a abertura de novos leitos em Franca e região. E, no dia de hoje, acaba de repactuar a abertura de 55 novos leitos para Franca e região. 10 leitos de enfermaria já abertos no dia de hoje na Santa Casa de Franca. Mais 10 novos leitos para serem abertos na Santa Casa de Franca no dia 31 de julho. Mais 10 novos leitos na Santa Casa de Tuveraba no dia 14 de agosto. Mais 5 novos leitos de UTI pediátrica, uma grande carência da região, também no dia 14 de agosto. E mais 20 novos leitos no dia 31 de agosto. Com isso, serão no dia 14 de agosto, 35 novos leitos. E 15 dias após, mais 20 novos leitos de enfermaria. Com isso, perfazendo 55 novos leitos. Isso sem contar no investimento de R$ 150 milhões que o governo do Estado está fazendo para a construção do Estado Regional, que serão mais de 225 leitos. Com isso, nos permite reafirmar para vocês, reiterar o compromisso do governador Tarcísio de Freitas com a abertura de novos leitos, ampliação de serviço público e, principalmente, uma saúde de qualidade e humanizada. 7 horas e 17 minutos, até 1º de setembro, o anúncio dos leitos. Nós vamos continuar acompanhando para ver se realmente não fica só na conversa e os leitos são realmente implantados para que a população seja devidamente atendida. No próximo bloco, tem mais informações do Mundo da Bola. Teve Copa do Mundo que começou, é claro, com a estreia do Brasil, Copa do Mundo feminina. A Francana já sabe quem são os adversários da próxima rodada e o giro pelo Brasileirão. Fique ligado, até já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a semana não poderia começar de forma melhor, com vitória logo cedinho pela seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo Feminina. O Tiago Roscioli acompanhou e conta tudo. A primeira partida do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino foi mais do que tranquila. Sem sustos, a seleção atropelou o Panamá por 4 a 0. Em Adelaide, na Austrália, nesta segunda-feira, brilhou a estrela de Ari Borges, estreantes em Mundiais, que fez três gols e deu passe para Diazana Herato marcar o outro. Com o resultado, a equipe pula para a liderança do Grupo F, com três pontos, se aproveitando do empate entre França e Jamaica na véspera. Depois da atuação consistente na estreia, a seleção brasileira de futebol agora tem, em tese, o seu desafio mais duro na primeira fase da Copa. Enfrenta, no sábado, às sete da manhã, a forte equipe da França, em duelo que pode definir quem termina em primeiro lugar na chave. E o Brasileirão vive grandes emoções. Já está na décima-sexta rodada, vai para a décima-sétima rodada, mas tivemos polêmicas, também muitos gols. Giro do Brasileirão, joga na tela. Final de semana agitado no Brasileirão. O Santos quase conseguiu parar o líder Botafogo, mas não deu. O alvinegro carioca mostrou força e o porquê está na liderança da competição. O Peixe abriu 2x0 no placar com gols do atacante Marcos Leonardo. Mas o Botafogo lutou e conseguiu o empate com Tiquinho Soares e Adrielison. Final, Santos 2, Botafogo 2. O técnico Paulo Turra analisou o resultado. Lógico que nós não estamos felizes pelo contexto do jogo que aconteceu. Principalmente pela situação dos dois gols que nós tomamos em um intervalo de 4, 5 minutos no final. Porém, dentro desse processo que nós viemos conversando, que o clube se encontra nesse tempo todo, e dentro da partida que nós fizemos hoje, eu tenho que, como líder, como treinador da equipe, eu tenho que parabenizar os nossos jogadores. Como tu falou, né, se no início fosse proposto esse um ponto, com certeza a maioria dos torcedores aceitariam. O Palmeiras conquistou vitória importante e segue na briga do Brasileirão. Em jogo duro, o Palmeiras superou em casa o forte elenco do Fortaleza. Richard Rios, Veiga e Brenos Lopes marcaram para o Verdão. Juan Lucero descontou para o Fortaleza. Final, Palmeiras 3, Fortaleza 1. O polêmico técnico Abel analisou o resultado. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, que acaba por ser interessante para alimentar as mídias, o que vocês gostam de fazer, e sobretudo o ruído que vem de dentro da nossa cabeça. Esse, para mim, é que é fundamental. E, portanto, o futebol a mim ensinou-me que temos é que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazer em todos os jogos o máximo que puder para ganhar os jogos. Foi aquilo que fizemos hoje. Já o Corinthians não saiu do 0 a 0, em jogo bastante disputado com o Bahia. Apesar das chances criadas, nenhuma delas viraram gols. Nenhuma das equipes conseguiu concluir com gols. O Timão está na 15ª posição com 16 pontos. Já o Bahia, na 17ª posição, com apenas 14 pontos. Luxemburgo avaliou o empate de forma positiva. Fala aí, professor. Quando você não pode ganhar, você empata. E se nós tivéssemos feito, desde que nós começamos o nosso trabalho, de 6 pontos você ganhar 4, de 9 você ganhar 7, nossa pontuação seria diferente. Então, as pessoas querem, às vezes, as coisas do jeito que elas pensam, não do jeito que o campeonato oferece. E, dentro daquilo que nós combinamos para o jogo, estrategicamente, eu acho que funcionou. O primeiro tempo, de uma maneira mais fechada, mais acanhada, entre aspas, que nós sabemos que o time dele seria bastante intenso, com uma marcação de perde, pressiona, uma marcação adiantada. Mas, no segundo tempo, a gente ia deixar o time mais leve para buscar a jogada, como nós tivemos chances de poder matar o adversário. O São Paulo tropeçou e segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão. Dessa vez, o Cuiabá bateu o tricolor com gols de Clayson, de pênalti, e de Isidro Pitta, próximo do fim do jogo. O jovem Natan descontou, mas já era tarde. Final, Cuiabá 2, São Paulo 1. O Dorival Júnior chegou a ser expulso do jogo e vai ser desfalque do tricolor na próxima rodada. Bom, primeiro que a expulsão foi correta. Eu falei que a arbitragem estava vergonhosa e tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo. Dois pesos, duas medidas. Resultado foi merecido por pai do Cuiabá. Fizeram por merecer. A expulsão correta, o resultado, se aproveitaram muito bem de dois momentos nossos. O jogo até então estava equilibrado, as defesas prevalecendo sobre os ataques. não tínhamos um jogo tecnicamente falando muito bom, nem de um lado, tampouco do outro. E merecidamente, eles encontraram, em duas saídas de bola nossa, eles encontraram possibilidades do gol. Fizeram um ótimo resultado. Nós estamos conscientes disso. e vamos trabalhar agora para que melhoremos em relação a essa partida e busquemos uma melhor condição no jogo seguinte. Pois é, a Francana jogou no último sábado, empatou na última rodada da segunda fase contra a equipe da... contra a equipe do... Falhou a memória agora? Joséense. Isso, exatamente. Da Joséense, a equipe da Francana empatou 2x2. E agora já tem aí também, é claro, a próxima fase. A Francana vai estrear no próximo domingo contra a equipe do SKA Brasil, às 10 horas da manhã. E depois tem, no dia 2 de agosto, quarta-feira, 3 da tarde, Taquaritinga e Francana. E no dia 6 de agosto, 10 horas da manhã, tem aí o jogo contra a Independente. Já no segundo turno, nós temos a volta aí da Francana contra o Independente, 5 horas da tarde no sábado, 7 horas da noite do dia 16 de agosto, Francana e Taquaritinga. No sábado também, dia 19 de agosto, 15 horas, o SKA Brasil enfrentando a equipe da Francana. O empate foi no sábado contra a Joséense, 2x2, mas já tá aí, saiu hoje também, os jogos aí da terceira fase da Associação Atlética Francana. Contando mais do que nunca com o apoio do torcedor, prestigiando a Francana, leve seu incentivo, leve seu apoio. A Francana segue na luta por uma das duas vagas na próxima temporada, na Série A3 do Futebol Paulista. Ficamos por aqui, mas amanhã tem muito mais, no JR23. Um abraço pra você, muito obrigado pela audiência qualificada na TV que mostra você. Tchau. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança, e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.